Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube Mais um vídeo contra essas máquinas que roubam o dinheiro do povo, meus irmãos Três anos já se passaram Que essa máquina aqui da Cielo Passou a mão em todas as vendas que eu fiz E essas máquinas ficaram perdidas Todas as três máquinas foram compradas Duas estão cadastradas no meu nome e uma no nome da esposa minha Está na justiça, na cidade de Porteirinha, que a justiça também não presta para nada não A gente pode ficar devendo num banco e receber cobrança toda hora Mas eles não fazem questão de pagar a gente o que deve Esse é o grande problema, meus irmãos, do Brasil Porque quando a gente fica devendo, só vem cobrança Mas eles devem e não fazem questão de pagar Então a partir de agora Toda semana eu vou lançar um vídeo contra essa máquina até ela me pagar Ou ela me paga Ou eu acabo com a raça dela também Eles é que sabem Entendeu, meus irmãos? Três anos já se passaram Agora, por que tem duas marcas De máquinas diferentes aqui? É porque antes eu trabalhava com a Estela E eu até recebia o pagamento em dia Mas Essa máquina aqui Ela comprou os direitos dessa outra Aí Quer dizer que essas aqui também agora Faz parte da Cielo Então Para mim é uma quadrilha De ladrão Porque elas não fazem questão de pagar o que deve a gente, não Ou elas vão me pagar Ou eu vou colocar um vídeo por semana contra essas máquinas Viu, meus irmãos? É apenas para deixar informado Que faz três anos E eu ainda não recebi Dessa máquina Cielo, não Um vídeo por semana a partir de agora Até eles me pagar Ou eles me pagam Ou os vídeos vão continuar Viu, meus irmãos? Não cai na onda desses malandas Cielo, não Porque São ladrão mesmo Um abraço a todos E até O próximo Vídeo